Por isso estão no teatro, buscando cultura. Meu colega não tem motivos nenhum para dizer isso, a não ser tentar me agradar. Então eu levo isso como mais um gesto de carinho e de amizade que Daniel tem por mim. E a Recife, ele sabe que é muito verdadeiro. Mestre! Mas nessa nossa caminhada de 49 anos, nós temos por certo muitas histórias que nos engrandecem como seres humanos. E me permito, ainda que rapidamente, recordar um elemento da minha infância muito marcante. Quando eu tinha sete anos, a minha mãe me matriculou na música em Bom Jesus. De forma escondida do meu pai, que achava que músico não era profissão. Aliás, às vezes até nos perguntam se eles trabalham aonde. Nós somos músicos, mas trabalham mesmo aonde? E o pai não deixava que ter razão naquela época. E a minha mãe teimosamente me matriculou em notícias escondidas, no colégio de música, conservatório Carlos Gomes. E sustentava o valor das mensalidades e até a prestação da primeira gaitinha que ela comprou. Quando ela fazia bolos, nega maluca, pastéis e outros tutes mais, para que meu pai vendesse na mancheria e no restaurante que ele tinha. Quando deu o primeiro vesperal de apresentação dos alunos da escola, a minha mãe convenceu meu pai para ir no sábado de tarde que os alunos iriam se apresentar e que havia um sobrinho dele, que por sinal era ser afiliado dele, iria se apresentar. E ele não queria ir, porque tinha as coisas dele para fazer, mas a mãe me obrigou, dizendo que era um afiliado dele mais que sobrinho, e ele tinha obrigação dele. E aí ele foi se apresentar aos sete meninos, seis, e depois ao anunciar ao sobrinho, entre aspas, aparece aquele guri com a gaita nos peitos. O pai se apagou, e a minha mãe tinha pedido que eu tocasse a música que eles mais gostavam, que era o tango Lacuparcita. E eu, obviamente um menino ainda, toquei aquele Lacuparcita da maneira que dava, e meu pai saiu da plateia ali e me abraçou com gaita e tudo, me atirava para cima. Isso aí realmente marcou muito na minha vida, e no momento como esse, que nós dividimos emoções, é muito bom dividir essa emoção com todos vocês. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.